É um assunto polêmico que está dando muito o que falar, você também pode ir na nossa página e comentar. A LERJ aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que proíbe as revistas íntimas constrangedoras nas pessoas que forem visitar os presos. A revista manual terá que ser submetida por equipamentos de raio-x, inclusive eu já conheci um desses. Os detalhes dessa história com Melissa Munhoz. Eu fiquei muito constrangida, eu achei assim, uma grande humilhação. O constrangimento que Dona Maria de Fátima se refere é a revista íntima que foi obrigada a passar no complexo penitenciário de Jericenó. Toda mulher parente de preso tem que ficar nua na frente de agentes desconhecidas e em posições pra lá de desagradáveis. Agacha, sobe e desce, sobe e desce. Faz força pra ver o que tem dentro de você, né? A artesã de 56 anos foi submetida a essa situação humilhante quando foi visitar o filho que está preso em Bangu 4 por tráfico de drogas. De tão incomodada com o processo da revista, ela desistiu de voltar e há três anos não vê o filho. Pela humilhação, pelo constrangimento, eu falei que eu nunca mais eu botaria os pés lá. Mães, irmãs, namoradas, esposas e filhas visitam os parentes detentos. E em alguns casos, levam para as celas objetos ilícitos que são colocados nas partes íntimas. Esta senhora foi presa levando maconha para o filho guardada bem lá embaixo. E por causa dessas e outras, todas passam pela rigorosa revista. Jamile conhece bem a sensação. Uma vez por semana, ela visita o irmão no presídio e descreve em detalhes como é a revista íntima. Tem que ficar nua na frente de pessoas que você nunca viu, não conhece. Aí tem que abaixar para elas três vezes de frente. Depois tem que virar, colocar a mão no chão, uma posição desagradável para a gente, constrangedora. Para elas terem certeza que não tem nada. E se elas ver, desconfiar, tem que fazer tudo de novo. Às vezes ela até coloca a mão para ver se tem alguma coisa mesmo. Mas esse tipo de revista considerada vexatória pode estar com os dias contados. A Alerja aprovou um projeto de lei que proíbe a revista íntima nos presídios do Rio. Agora falta apenas a aprovação do governador. A pena aplicada a uma pessoa não pode ser estendida à sua família. A família é muito importante na ressocialização, na dita ressocialização do preso. Então o que a gente faz aqui é proibir a revista vexatória. Fazer com que elas possam ser revistadas sim, mas possam ser revistadas dentro da lei. E que não tenha a sua dignidade afetada. Equipamentos eletrônicos como o scanner corporal, o detector de metais e o raio-x fariam a substituição da revista manual. As mulheres, que são a maioria na fila da visita, comemoram a notícia. Eu achei ótimo, né? Menos constrangimento pra gente. Agora eu vou. Agora eu vou, que não vou ser mais humilhada. Não vou ser mais constrangida. E vai poder matar a saudade do filho. Vou poder matar a saudade do meu filho. E vai poder matar a saudade do filho.